Senhor Presidente, professor Manuel, vice-presidente Carlinhos, primeira secretária Maria, amigos vereadores, amigos da galeria, amigos das redes sociais, o nosso cordial boa noite. Viemos nesta tribuna para agradecer a Deus por mais uma semana de vida, por mais um dia de vida e para fazer aqui uma cobrança ao Poder Executivo e nesse momento eu quero, senhor presidente, que possa ser enviado um ofício à prefeitura e lá eles destinam a quem for assim competência, que possa nos dar um posicionamento em relação ao PCCS de alguns profissionais daqui de Timbiras. E que neste ofício eu quero que conste a cobrança do PCCS dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e dos profissionais, dos demais profissionais, por exemplo, dos vigias, porque eu acredito que o único PCCS que está atualizado aqui é a ENES, eu acredito que seja os da educação, profissionais da educação, eu acredito que os demais não. Então eu quero que seja encaminhado esse ofício, senhor presidente, para que nós possamos assim saber em que situação, em que ponto que está. Ainda no ano passado eu fui procurado por alguns agentes comunitários de saúde, que aqui cumprimento todos em nome do nosso ex-vereador Gera, em nome do Domingos, lá do Morro Branco, em nome da Sandra. Nós sabemos que todos têm um papel muito importante, vereadora Benta, na qualidade de saúde daqui dos nossos munícipes, claro. E sabemos também que eles precisam ainda mais ser valorizados. Nós sabemos que a nossa gestão, ela tem responsabilidade com isso, tem compromisso com isso, mas essa nossa cobrança é para que assim possa ser colocado em prática esse PCCS, não somente dos ACS e dos agentes de endemias, mas dos demais profissionais que trabalham aqui na nossa cidade. Os da saúde, enfermeiros e técnicos, com essa nova lei aí, graças a Deus, foi atualizado. Mas nós temos os demais profissionais, os vigias, os motoristas, como já citei anteriormente Luiz Pintor, nós temos os agentes comunitários de saúde, nós temos os agentes de endemias, então a nossa cobrança é para que seja assim esclarecido em que ponto que está e quais os próximos passos para que, vereadora Carmen, ainda este ano, nós possamos assim resolver essa demanda desses trabalhadores que tanto ajudam a nossa população de Timbiras. Nosso muito obrigado. Deus seja louvado e o inimigo derrotado.